Bom, agora, 18 horas e 8 minutos, nós seguimos falando sobre Israel, porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. O nosso contato é com Aline Shefks, ela que é guia de turismo e youtuber do canal Israel com Aline. Muito boa noite, Aline, seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Espero que você esteja em segurança, você, sua família, ainda mais nesse momento, você que está esperando um bebê prestes a nascer a qualquer momento. Espero que você esteja bem. Muito obrigada pela tua disponibilidade de conversar conosco mais uma vez. E eu gostaria, Aline, antes da gente rodar aqui com as perguntas dos nossos comentaristas, que você traçasse um panorama, contasse para a gente, para a nossa audiência, onde é que você está, como é que tem sido esses últimos dias, como é que está a tua rotina, os serviços aí na tua cidade, se estão abertos, se não estão, hospital, lojas, comércio. Como é que está a situação nesses últimos dias por aí? Boa noite. Então, boa noite na medida do possível a todos. Obrigada por me receberem aqui mais uma vez. Eu estou em Jerusalém, então, em Jerusalém houve de novo sirenes hoje, então, tocaram as sirenes na cidade. Inclusive, houve interceptação do dom de ferro, que interceptou mísseis vindo na direção da cidade. Graças a Deus, não houve feridos nem danos materiais aqui na cidade. Mas, mais uma vez, a gente acordou da soneca do meu filho com as sirenes tocando aqui na cidade. A cidade, ela continua funcionando, o transporte público, lojas, comércio, a cidade, sim, ela está em funcionamento. Porém, tem um clima pesado na cidade, então, tem bem menos gente na rua, muitos locais de diversão, zoológicos, cinemas, coisas assim, eles estão fechados. E também lojas que poderiam estar abertas, elas estão fechadas, às vezes, porque as famílias realmente estão de luto. A gente está num luto terrível aqui em Israel, também muita gente preocupada pelos soldados que estão agora defendendo o país. Então, a cidade, ela funciona, mas não normalmente. E amanhã já vão reabrir as escolas, pelo menos parcialmente, aqui na cidade. Então, meu filho também volta, por exemplo, amanhã de manhã, ele sim tem creche já. Perfeito, Aline. Agora a gente vai abrir a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro tem uma pergunta para você. Boa noite, Aline. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Aline, e como você sente a população, o apoio do povo a essa resposta do exército? E também se as pessoas têm noção de que o mundo já percebeu as atrocidades do Hamas e há uma solidariedade mundial nesse momento. Então, a gente tem esse clima, ao mesmo tempo, muito triste, mas existe uma solidariedade muito grande. Então, cada um está fazendo o que pode. Então, cada um está participando da sua maneira. Psicólogos estão se voluntarizando a atender as pessoas que estão realmente traumatizadas com essa situação. As pessoas estão abrindo, literalmente, as portas das suas casas para receber população que mora em zonas fronterizas, principalmente do sul, que tiveram suas casas queimadas ou que não podem voltar ou que estão em zonas que agora têm conflito. Então, as pessoas estão abrindo as portas da sua casa, preparando tudo. E a gente está vendo isso também muito nas notícias aqui em Israel. Tem um foco muito grande em toda essa questão de voluntariado e de ajuda ao próximo. Então, existe uma união que eu realmente nunca vi nesses anos todos que eu moro em Israel. Não existe agora direita, esquerda, religiosos, não religiosos. Está todo mundo junto com o objetivo de defender o país e de vencer o terrorismo. E a gente sabe que isso vai acontecer, mas, infelizmente, realmente são dias difíceis. Aline e a Ana. Ana Paula Henck, eu tenho uma pergunta para você. Boa noite, Aline. Bom, boa noite, na medida do possível. Muito obrigada pela entrevista e nossas orações estão todas voltadas a vocês aí. Aline, queria te perguntar qual a notícia que vocês têm aí do lado desse conflito todo em relação ao Hamas proibindo, fechando os lugares de saída das pessoas, até porque as forças militares de Israel estão avisando. Você tem notícia de que esse grupo terrorista, de que eles estão, de fato, cercando essas pessoas, não deixando que a evacuação aconteça? Sim, a gente tinha sido perguntado também em relação a o que a gente está vendo do mundo e eu não tinha respondido, eu vou aproveitar para responder agora. A gente tem visto muita gente do mundo nos apoiando, diferentes nações, as pessoas com mensagem de solidariedade, as pessoas realmente horrorizadas com o massacre que aconteceu no sul de Israel, porque realmente não há outra palavra, foi um massacre de que a gente morava. A gente morou lá em 1970, já faz bastante tempo, mas ele morou lá em 1970, das 400 pessoas que moravam na cidade, 100 foram assassinadas. Quer dizer, realmente, a gente está vendo o mundo se solidarizando conosco, mas ao mesmo tempo a gente continua vendo o antissemitismo vivo e aproveitando-se das redes sociais. Então, principalmente eu que estou muito nas redes sociais, eu vejo as mensagens de ódio chegando também a mim, chegando à sociedade israelense, mas a gente tenta realmente ignorar isso e agradecer ao apoio do mundo, que realmente é muito forte. E vou pedir só para repetir a tua pergunta, eu estou um pouco ainda estressada com tudo que está acontecendo, então desculpa, vou pedir para repetir de novo a segunda parte da tua pergunta. Sem problema, Aline. Quais são as notícias daí de perto? Porque as notícias que nós recebemos aqui nos Estados Unidos de que o Hamas está fechando esses pontos de evacuação dos civis e se isso é o que de fato está acontecendo aí? Exatamente. Uma das críticas que o mundo faz, isso eu ia conectar nisso, uma das críticas que o mundo faz realmente a Israel é o sofrimento do povo palestino dentro da faixa de Gaza e eu concordo que eles estão sofrendo. O que infelizmente não todo mundo entende é que o causador desse sofrimento, o principal causador, é o próprio Hamas e aqui em Israel a gente sim vê essas notícias. inclusive aqui saíram imagens aéreas das estradas que saíam do norte e do sul de Gaza, as estradas bloqueadas, eles literalmente com caminhões ameaçando pessoas, a gente viu vídeos também de pessoas apanhando pessoas que queriam sair da zona central de Gaza, que é a cidade de Gaza no norte, queriam passar para o sul, essas pessoas apanhando, sendo ameaçadas e tem que lembrar que quem recebe a ajuda humanitária em Gaza e distribui ela para a população é o próprio Hamas. Então, infelizmente, qualquer pessoa que vá contra o Hamas pode literalmente morrer de fome. Então eles estão realmente fazendo de tudo para manter a população norte de Gaza, para manter eles com as piores condições possíveis para que o máximo de palestinos morram, para que isso seja usado contra Israel no futuro. E é muito triste ver crianças, mulheres e pessoas inocentes sofrendo em Gaza por causa do Hamas. E a gente sabe, tem aqui imagens, vídeos, filmagens de dentro de Gaza e de satélite que provam que realmente isso é feito pelo Hamas. Aline Augusto Nunes, também tem uma pergunta para você. Boa noite, Aline, é um prazer falar com você, apesar do tema. Aline, eu não sei se a opinião, se o que faz o governo brasileiro é visto como importante pela opinião pública israelense. Mas o que tem achado o israelense médio, do comportamento do governo brasileiro? O israelense médio esperava mais do governo brasileiro. A gente sabe que o povo do Brasil, o povo de Israel, agora tirando os governos de lado, o povo são povos amigos. Os israelenses amam o Brasil. Eu sei que, obviamente, não todos os brasileiros, mas muitos brasileiros realmente gostam de Israel, têm um carinho por Israel, tanto pelo lado histórico como pelo lado religioso. E, infelizmente, eu não vejo o Brasil fazer o suficiente para condenar o terrorismo. E eu acho que os israelenses estão se dando conta disso, principalmente pelo fato do Brasil dirigir o Conselho de Segurança da ONU. Eles deveriam ser os primeiros a ir lá e declarar. Nós vemos o Hamas como um grupo terrorista. O que nós, como diretores agora do Conselho de Segurança da ONU, a gente pode fazer para condenar o Hamas, para terminar, exterminar o Hamas na face da terra, para que isso seja o bem, para que isso cause o bem na população israelense e palestina. A gente tem que lembrar que os dois lados sofrem. Mas, infelizmente, a gente não vê essa condenação. E, infelizmente, não todo mundo ainda entendeu que o Hamas e o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, todas essas organizações têm o mesmo objetivo final. E a luta contra o Ocidente, contra o judaísmo, contra o cristianismo, contra valores liberais. E, infelizmente, Israel agora é quem está pagando o preço, mas isso também vai chegar no Brasil. Isso está chegando já no Brasil e isso vai chegar também no mundo todo, se não se parar agora. Bom, agora, às 18 horas e 19 minutos, nós conversamos com Aline Shefsk. Ela que é youtuber, guia de turismo, tem um canal no YouTube chamado Israel com Aline. Aline, mais uma vez, muito obrigada por se arrumar um tempinho para conversar conosco. Mais uma vez, nossa solidariedade. Espero que vocês fiquem em segurança. e nós ficamos em contato. Uma boa semana, na medida do possível, para vocês. Boa noite. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho importante que vocês estão fazendo também.